O Instituto Mises Brasil O Instituto Mises Brasil é baseado de uma figura, um economista, um filósofo famoso, chamado Ludwig von Mises, um austríaco, que teve contribuições enormes para a ciência econômica. O Dia da Liberdade de Impostos é uma conscientização, é um protesto também, e ele indica quantos dias do ano nós trabalhamos para pagar o governo. Um dos objetivos dessa conscientização é dar ao contribuinte elementos para que ele cobre do Estado alguma medida concreta. Qual é a medida concreta? É a redução da carga tributária. A redução da carga tributária, por sua vez, só se fará de maneira consistente se houver uma redução das despesas do governo. De todo modo, se você não tiver redução das despesas do governo, a redução da carga não será sustentável. Então, a nossa pressão primeira, como consequência da Dia da Liberdade de Impostos, é exigir que o governo reduza suas despesas em todos os níveis, inclusive nos serviços chamados essenciais. O cálculo de quanto vem de impostos na gasolina é feito pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. E são 53%. Mas esses 53% subestimam os impostos que nós efetivamente pagamos. Por quê? Não estão incluídos aí os impostos, por exemplo, que o posto de gasolina paga. Por exemplo, o imposto de renda que o posto de gasolina paga, o IPTU que ele paga ali naquele ponto, os impostos sobre a folha de pagamento não estão incluídos. Não estão incluídos, tampouco, os impostos que a distribuidora, no caso do posto que a gente faz em São Paulo, é a Ipiranga, os impostos que a distribuidora está pagando. No caso de São Paulo, especificamente, a gasolina preço cheio é R$ 2,79,09. Sem os impostos diretos calculados sobre ela, 53%, ela cai para 1,314. Ou seja, é uma diferença de R$ 2,79 para R$ 1,31. Isso é o que cada um dos brasileiros paga a mais para o governo cada vez que põe gasolina no seu carro, na sua moto. São 145 dias, aproximadamente, que nós trabalhamos integralmente para o governo sem receber um centavo para o seu gasto, para o que você precisa para a sua família. 145 dias. A partir daí, você começa a trabalhar para você. Ou seja, ele cai no dia 25 de maio porque são 145 dias do ano e é por isso que a gente faz o Dia da Liberdade de Impostos nesse dia. Chega de imposto! Será que eu posso colar um adesivo no seu carro? Chega de imposto? Pode sim. Bom, hoje de manhã o sucesso do evento é comprovado pelas imagens. Mal começou, a meia hora já do começo do abastecimento, já foram mais de 100 veículos, entre carros e motos, que vêm aqui aproveitar essa oportunidade de abastecer com o produto a metade do preço, metade da carga tributária. Um grande volume de motoboys, pessoal de motocicleta, que realmente sente imediatamente a diferença disso. A gente vê aqui as pessoas com as quais nós estamos conversando, todas elas absolutamente convencidas de que é importante essa iniciativa. Muitas delas já até vieram nos anos anteriores. Vieram no ano passado, há uma senhora aqui que veio inclusive no ano retrasado, é o terceiro ano que ela vem, e ela acha importante não só aproveitar essa oportunidade de comprar mais barato, mas efetivamente de apoiar um esforço de conscientização da sociedade. Então, isso aqui realmente é muito importante receber as pessoas. As pessoas estão aí e não saem. Tem gente que está há mais de uma hora na fila e vai ficar para poder abastecer 30 litros do carro com desconto. Eu acho um absurdo o cara ter que pagar R$ 2,79 no combustível aí nos dias normais, e hoje, no dia de isenção de impostos aí, o cara paga R$ 1,30. Gasto em torno de um tanque por dia, rodo 300 quilômetros, e a gente paga muito imposto em cima da gasolina. Chega de imposto. Segundo o rapaz, paga 53% do preço da gasolina em imposto. Eu acho muito válido a gente ver realmente o que a gente está pagando de imposto, ver qual é a diferença no preço real do combustível. Eu vou ganhar bastante, porque são 64 litros no meu carro, e isso dá uma diferença bastante grande. A gente trabalha aí 145 dias do ano só para pagar impostos, e realmente está muito difícil, e essa iniciativa não pode ter fim. Eu tenho certeza que o governo tem sim condições de diminuir esse valor de imposto que a gente paga em todos os produtos que a gente consome. Nós vamos conseguir fazer baixar os impostos, vamos conseguir fazer com que eles entendam a nossa necessidade. Você vê a Bolívia, você vê outros países aí, a Argentina, onde a gasolina é muito mais barata e eles não são autossuficientes no petróleo. Nós temos aí, descobrimos o pré-sal, descobrimos um monte de coisa aí que o Brasil tem, mas pagamos a gasolina mais cara quase que do mundo. Então eu acho que está na hora do povo despertar, do povo acordar e lutar pelo seu direito. Vale a pena? Olha a felicidade, está vendo? Tive que pedir licença na empresa para vir aqui abastecer, e valeu muito a pena, porque eu paguei R$ 40,00 por 30 litros de combustível, o qual eu gastaria R$ 83,00 por 30 litros. Então é absurdo isso. Vamos dizer não aos impostos, e a todas as pessoas que estão na fila, vale a pena, porque é muito compensador. Então para nós, motoristas, vale muito a pena uma gasolina nesse preço. Ano que vem, com certeza! Mas nós queremos que com isso haja uma maior interação da sociedade, uma mobilização, e quem sabe daqui por diante nós possamos ter o dia da criança sem imposto, o Natal sem imposto, o dia dos pais sem imposto, o dia das mães sem imposto, e as pessoas vão começar a ver que um mundo sem imposto é muito melhor. E aí E aí Obrigado.